É sexta-feira e você está assistindo a mais uma edição da Full Energy News. Coincidência? Não, apenas um planejamento semanal. E existem diversos temas que parecem ser apenas coincidência, mas na verdade possuem uma relação. Por exemplo, pizzarias vendem muito mais no fim de semana do que em uma segunda-feira. E não é coincidência, apenas o psicológico das pessoas de errar na dieta. Agora, um exemplo um pouco mais curioso. No fim do ano passado, a economia brasileira deu uma acelerada. No mesmo período, Taylor... No mesmo período, Taylor Swift fez alguns shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. Coincidência? De forma alguma. E quem fala isso é o levantamento do IBGE, que saiu na última terça-feira. Os dados mostram que os shows da Loirinha contribuíram para uma alta de 2,2% do setor de serviços. De agosto ao outubro, o volume de serviços prestados no Brasil tinha sido negativo. Mas foi só o The Eras Tour chegar por aqui que tivemos um crescimento de 0,4% desse volume. Até porque um show movimenta não só a venda de ingressos, mas passagens de ônibus e avião, lotação de hotéis, o público de bares e restaurantes, a venda de itens de supermercado e farmácia. Enfim, são muitas coisas envolvidas e não poderíamos esperar menos da turnê mais lucrativa da história, segundo o Guinness Book. Bom, enquanto a gente não entra para o livro dos recordes, é melhor ficar por dentro das principais notícias da matriz energética que se destacaram ao longo da semana em nosso site, não é? Eu sou a Maisa Valoc e na Full Energy News de hoje você vai saber mais sobre uma equipe 100% feminina comandando a operação do ONS pela primeira vez, o uso de energia renovável pelo Coritiba e um ambicioso projeto eólico na Bahia e muito mais. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Você acha que deu? Vamos lá? Eu acho que deu, algum dos três, vamos lá. O Welcome Energia, que abre o calendário de eventos da matriz energética, está chegando. No dia 28 de fevereiro, autoridades públicas, especialistas e grandes nomes do setor estarão em Brasília para um evento que reúne conexões de valor e conteúdo qualificado. Para participar, é só acessar www.welcomenergia.com.br e saiba como. O operador nacional do sistema elétrico, o ONS, segue avançando em sua agenda de diversidade. Na última terça-feira, pela primeira vez na história do ONS, um turno de um dos seus centros de operação foi conduzido por uma equipe 100% feminina. As quatro profissionais do turno ficaram responsáveis pelo Centro de Operação Norte e Centro-Oeste em Brasília, que executa a operação em tempo real do Sistema Interligado Nacional, o SIM. Com o objetivo de minimizar danos ao meio ambiente, o Coritiba iniciou um importante processo na re... não é reestruturação, é estruturação. Com o objetivo de minimizar danos ao meio ambiente, o Coritiba iniciou um importante processo na estruturação do clube para passar a utilizar energia renovável tanto no estádio Conto Pereira como no centro de treinamento. Atualmente, o clube consome por ano de energia elétrica cerca de 1.000 megawatt-hora. Com a adoção de fontes renováveis, o Coritiba evitará a emissão de aproximadamente 50 toneladas de dióxido de carbono anualmente. O Complexo Babilônia Centro, um novo complexo eólico no centro-norte da Bahia, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, deverá gerar energia suficiente para abastecer o equivalente a cerca de 1,37 milhão de domicílios a partir de outubro de 2025. O crédito de 3,16 bilhões de reais é o maior volume já financiado pelo BNDES para um equipamento de geração renovável e corresponde a cerca de 80% do total investido. A Full Energy News chega ao fim e espero que tenham gostado do conteúdo preparado especialmente para vocês. Não se esqueça de ficar ligado em nosso site e redes sociais para as notícias da energia brasileira em tempo real. Acesse www.fullenergy.net e fique por dentro. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Até lá! Ela finge que não, mas ela dá um show de simpatia. Olha, Charles, o que acontece? Eu acho que eu tô gritando hoje. Achei que foi devagar, sabe? Acho que de repente eu entrei no online. Quer de novo, então? Quero!